Olha, um motorista por aplicativo teve o carro tomado de assalto por dois criminosos na cidade de Timon, no Maranhão. Depois de levar o trabalhador, eles usaram o carro para realizar assaltos lá em Timon, mas acabaram carrindo nas garras da polícia. Você vê que a pessoa com maior disposição do mundo atende um telefone, é fulano de tal, né? Uma chamada de WhatsApp, vai lá, os caras tomam o carro, agridem o dono do carro e ainda vai fazer assalto no carro alheio. Mas se deram mal, né, Sérgio Olão? A Polícia Militar do Maranhão, através do 11º Batalhão e o 47º, em uma ação conjunta, obtiveram êxito em devolver ao dono esse veículo. Tudo aconteceu no bairro Cícero Ferraz, quando dois elementos armados tomaram de assalto esse veículo e, é claro, uma ação truculenta com o proprietário. Uma história onde a gente costuma ver em filme aconteceu aqui em Timon. Eram dois indivíduos, uma motocicleta, armados, foram bastante truculentos com o proprietário do veículo, o condutor, na verdade. Colocaram o condutor no chão, falaram para ele não olhar para os indivíduos e efetuaram o roubo do carro. Saíram em sentido ignorado, né, com o veículo e, mais à frente, fizeram um novo assalto. Utilizaram o veículo para tomar de assalto agora uma moto, na região do Cícero Ferraz. O veículo estava em movimento e, quando o condutor se aproximou de uma lombada, que ele teve que reduzir o veículo, a velocidade, eles abordaram o veículo, colocaram a arma na cabeça do condutor, pediram para ele parar. O condutor, narrando para a gente, disse que ficou com medo na hora da situação. Ele até pensou em fugir e a gente não aconselha, né, a pessoa é agir e tentar fugir. E aí, tiraram o condutor de dentro do veículo, colocaram no chão, pediram para ele não olhar para os meliantes e conseguiram, né, levar o carro com eles. A gente orienta, né, a população a, quando se deparar com uma situação dessa, não reagir. O ideal é não reagir. É um bem material que você pode ressarcir depois, né, recuperar depois. A vida, a gente só tem um. O condutor do veículo acaba de chegar aqui na central de flagrantes de Timon. E aí, meu amigo, conta para a gente como foi a situação para você, passar por esses momentos, foi terror? É uma situação muito intensa, né, na hora. Os caras me tiraram do carro, me jogaram no chão. Graças a Deus, não aconteceu nada comigo, porque foi um momento ali de muito, tipo assim, desespero mesmo, sabe? Porque eu pensei que eles iam me matar, porque um deles chegou a falar que ia atirar em mim. Mas, graças a Deus, né, levaram só o carro, os pertences que estavam no carro e, né, agora é correr atrás do prejuízo. Já tinha acontecido algo parecido com você? Não, desse jeito, não. Graças a Deus, não. Colocaram você no chão? Colocou eu no chão, pisou em mim, pisaram na minha cabeça, entendeu? E tomaram os meus pertences que eu tinha e, sabe, foi um momento bem difícil.